Três passos para... 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 Revelação. E o terceiro passo, não menos importante também, é a inspiração. Eu preciso buscar direcionamento do Espírito Santo para o que eu vou pregar. Como que você escolhe a tua pregação? Como que você escolhe o que você vai falar? Como que você escolhe o texto, o tema? Por isso esse terceiro ponto é importante, inspiração. Porque as pessoas que vão à igreja, as pessoas que vão te ouvir, que vão me ouvir, elas vão à igreja e uma é diferente da outra. Eu não sei o que elas precisam, eu não sei, não conheço, não estou no dia a dia delas, eu não sei o que elas precisam, só Deus sabe. Então elas não vêm à igreja, elas não vêm à igreja para comer qualquer tipo de alimento. A igreja e os pastores e pregadores, eles têm que ter um alimento saudável para as suas ovelhas. E se eu como pregador, se você como pregador não procurar inspiração de Deus, não procurar saber qual é a vontade de Deus. Se nós não estivermos em oração, se nosso primeiro passo, nós não lermos a Bíblia, se nós não estivermos em oração e se nós não buscarmos o Espírito Santo, nós temos tudo para a nossa mensagem ser mais uma mensagem. Sabe aquelas mensagens que você ouve e que você não sabe, a pessoa começou aqui em Gênesis e terminou em Apocalipse, e daqui a pouco te pergunto o que ele falou. Você não entendiu o que ele falou. Falou tanto que eu não entendi nada, não entendi o propósito da mensagem. Sabe por quê? Porque falta inspiração. E a inspiração, quem é que dá a inspiração? O Espírito Santo, porque ele conhece cada um que vai vir aqui. Ele conhece cada um que vai te ouvir. E ele conhece e ele sabe falar com cada um deles. Então a mensagem em si, meu irmão, ela é muito importante. E Deus sabe para cada dia, para cada local, para cada momento, qual é a palavra que é necessária pregar. Eu tenho visto muitos pregadores, e se nós pegarmos nossos grandes pregadores, a maioria nós vemos mensagens repetidas. A mesma mensagem só muda o lugar, só muda a igreja. Está faltando inspiração. Está faltando alguém. E eu vejo alguns, eu tenho acompanhado alguns e eu vejo. Realmente uma inspiração. E Deus sempre tem algo mais especial, meu irmão. Deus tem muito para revelar para nós. Mas para ele revelar, nós precisamos buscar, nós precisamos cavar, nós precisamos pagar o preço. Aí sim, ele vai nos dar a direção, o direcionamento para a mensagem que nós temos que pregar. E um passo, algo que nós não devemos usar de jeito nenhum como pregadores do Evangelho. Como pregadores da Palavra de Cristo. Nós não podemos fazer de jeito nenhum. se chama manipulação. O que eu tenho visto de pregadores, de pastores que usam de artimanhas, de manipulação. Quando pregam e a sua mensagem não surge o efeito que eles querem. Quando, por exemplo, está falando sobre um tema, falando sobre um texto e as pessoas não interagem glorificando a Deus, adorando a Deus. Alguns pregadores usam de manipulação para que as pessoas venham interagindo no meio da sua mensagem. Por isso que não é difícil nós ouvirmos os pregadores dizendo levanta a mão, fala para o teu irmão, cutuca o teu irmão, levanta, coloca de pé. E as pessoas estão usando isso de artimanha. E a Palavra de Deus é pura e é maravilhosa. Ela não precisa de manipulação. Eu não preciso usar um sermão, uma mensagem para que eu venha manipular você, para você fazer o que eu quero. Não, porque a verdadeira mensagem, ela cria em nós, ela cria em nós expectativa e ela gera mudança em nossas vidas. Jesus nunca se preocupou em manipular o povo. A sua mensagem sempre foi direta. Muitas vezes ele falava por parábola. Mas aqueles que queriam entender a parábola chegavam diante dele e perguntaram, Mestre, o senhor falou em parábola e nos ensina o que o senhor quis dizer. Sabe por quê, meu irmão? A mensagem dele era objetiva. A mensagem dele era clara. Então, para nós alcançarmos e termos uma pregação extraordinária, nós precisamos seguir esses passos e de maneira nenhuma, meu irmão, nós manipularmos as pessoas. Até porque são ovelhas que vêm para ouvir a voz de Deus e para se alimentar. Nós não podemos tratar as pessoas com indiferença. Nós não podemos tratar o auditório, as pessoas que vêm ouvir, como um objeto. Nós não podemos. Nós temos que olhar para elas e ver que elas são ovelhas de Cristo. E eu como pregador, você como pregador, quem sabe pastor, você precisa pregar a palavra de Deus. Porque a palavra é que alimenta. Deus em Cristo Jesus te abençoe poderosamente. 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 Deus em Cristo Jesus te abençoe poderosamente.